Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Durante toda a semana, foi celebrada a Semana da Pátria. Um momento para acender nas mentes e corações de cada brasileiro o desejo de se dedicar à tarefa de qualificar a cultura cidadã da nação e assim transformar o Estado. Nesta sexta-feira, dia 7 de setembro, em Tapes, será realizado o tradicional desfile cívico, que reunirá toda a comunidade tapense na Avenida Cisbrasil. Se não puder comparecer à Praça Rui Barbosa para prestigiar o evento, fique tranquilo. E acompanhe ao vivo cada minuto do desfile e das homenagens ao Silvio Rebelo, através de nossas plataformas, em www.lagoatv.com.br O artista plástico Silvio Rebelo, que faleceu ano passado, deixou um legado a toda a comunidade, através de suas obras que literalmente levaram tapes para o mundo. É o homenageado desse ano. Para manter esse legado aceso em nossos corações, participe do lindo projeto da Fundação Silvio Rebelo, comprando um lindo adesivo através do site www.lagoingresso.com, no valor simbólico de R$ 5. Compartilhe dessa ideia, adesivando seu carro, sua moto ou sua bicicleta. Vamos todos ajudar a colorir essa cidade e preservar o legado deste grande artista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho